Essa aqui é a velinha de LED, lâmpada vela. Ela tem o bulbo transparente com formato de chama, né? A base é prata, então às vezes você tem o corpinho aqui do lustre já cromado, alguma coisa fica legal. Soquete E14, que é esse mais fininho. E isso aqui é plástico, isso é muito legal. E tem um corpinho lá dentro para fazer uma distribuição ótica para todos os lados da luz. Ela tem algumas características, isso aqui é uma lâmpada profissional, né? Então ela é dimerizável, 5 watts, ela consegue chegar a 325 lumens, 2 anos de garantia, branco quente, Stelatec, é um produto bem legal, assim, das velas. A que eu conheço até hoje, essa daqui é a mais legal que a gente tem. Para fazer o teste aqui, eu vou usar esse adaptador de soquete, que não está incluso e até fica grosseiro, né? Em proporção à lâmpada. Mas às vezes, dependendo da luminária, a gente precisa adaptar. Isso aqui também está disponível lá no site da Lunato, tá? Você vai ver que além de ter uma excelente distribuição, ó, você tem esse efeito lá dentro, fica muito bonito esse acrílicozinho iluminado. Ótima qualidade de luz, nada de LED azulado, LED fraco. Isso aqui, para a luz de cristal, é muito legal, porque o brilho se revela nos pequenos pedacinhos. Você tem isso aqui todo leitoso, é bom para a luminária que você não tem cúpula, né? Agora, a luz de cristal, você precisa dar uma ofuscadinha para aquele brilho vir. Então, esse tipo de lâmpada aqui, clara, é o indicado. E às vezes o próprio luz tem uns cristalzinhos aqui em volta e tal, para dar um... Como é que fala? Um controle óptico, né? E essa daqui, então, é a vela de LED da Stelatec. Música Música